Olá, ditinhas do Cris! Eu tô aqui descansando um pouquinho, repousando, e aproveitei pra conversar aqui com vocês, matar saudade, dar uma atualizada sobre o Baby Cris. Ontem a gente fez 37 semanas e foi muito especial pra gente, porque agora ele pode nascer tranquilo. E tava dando umas ameaçadas, assim, de nascer prematuro, então por isso que eu fiquei na cama, fiquei 15 dias repousando, então cuidei mais de mim, cuidei da minha cabecinha, porque também vem muito do estresse, né, e tal. E eu também já tenho aniflite puri de ar, que é aquela doença renal que eu já falei pra vocês. Então, quando a minha obstetra fala, sossega, porque o meu líquido amniótico tinha abaixado, e aí tomei água de coco, uma doida, minha filha, eu nem gostava de água de coco, passei a gostar de água de coco. Fica aqui, ó, água de coco e água. Então me hidratei igual uma doida pra esse meu neném, nascer no tempo certinho dele, não prematuro. E agora ele já pode vir que é uma beleza, gente. Nossa senhora, aí o quartinho já tá pronto. Aconteceu muita coisa, assim, ao mesmo tempo, mas tô muito feliz agora, porque ele pode vir tranquilo. Agora eu tô ótima, gente. Líquido amniótico, show de bola. O último exame que eu fiz, ele tirou 10. Tudo, agora é só esperar o neném nascer. Eles chegaram o que eles quisermos, falam que já chegaram logo, 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 em dias. Outros, acho que ele vai ser um barulho na nossa cara, ele vai chegar até 40 semanas. Mas agora ele tá liberado, que antes eu tava assim, ó, gente, ó. Com 35 semanas, tipo, segura, neném. Vai escolher agora não, porque é, é... Ai, bom, então é isso. Como eu quero ter um parto normal, eu quero que ele escolha a horinha dele, agora tá por ele, né, meu filho? Qualquer coisa pergunta a ele. Tá aqui todo mundo em sua função, meu filho. A hora que você quiser brotar no baile, tamo aqui te esperando. Tchau, 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 tchau.